Questão do doping, Dede, como é que você vê essa nova política do UFC de testar os atletas em época de treinamento? Você acha que isso é positivo ou você acha que poderia ser como antes, que os atletas eram testados mais na época da luta? Cara, é difícil você falar sobre doping, né, porque é uma coisa que tá aí, né, quem usa não fala, né, então quer dizer, às vezes eu vejo algumas entrevistas dos caras tacando o pau e eu sei que o cara toma, entendeu? Então quer dizer, é bem complicado, né, você trabalhar com isso, eu acho que, cara, quem tá aí, quem tá no jogo, se for por esse caminho, tá sabendo que tá se arriscando, né, você pegar o cara no treinamento pra uma luta marcada é uma coisa, agora às vezes o cara, meu irmão, tem uma lesão, não vai lutar tão cedo e às vezes até indicação médica é o cara tomar alguma coisa pra fortalecer a mais rápida musculatura, pra ter de volta, e aí você pega o cara num momento que o cara tá se recuperando de uma lesão e faz um doping no cara, o cara é pego no doping, entendeu? Então quer dizer, são certos pontos que tem que começar a ser analisados pra depois meter a faca no cara que foi crucificado e foi pego pela situação. Quer dizer, trazer as regras, a público mudaram agora as regras, né, a gente vê muita gente, talvez, da imprensa, até que não conheça o esporte a fundo, a fisiologia do atleta, às vezes achar que é simples assim, olha, doping é só testosterona, não, doping são centenas de substâncias que tem que ser explicitadas até porque a corda arrebenta pro lado fraco que é o atleta, né, então tem que ter uma lista pro cara saber, o Vitor mesmo falou isso esses dias, às vezes tá tomando um remédio, um suplemento, alguma coisa pra dor que é doping e você não sabe. Sim, cara, eu acho bem complicado, eu acho que a política do UFC com relação a isso, né, acontecem de duas formas, cara, que eu não sei como é que eles vão trabalhar com isso, porque uma situação é a seguinte, se o UFC é show, ele quer o melhor show, né, então se o cara tiver dopado, você vai ter o show da tua vida, né, então, não, o UFC é esporte, então ninguém toma nada, mas talvez você não tenha o show que você tá precisando pra levantar o, é, você não tá vendo o pessoal em casa se levantando da cadeira e batendo palma, porque ninguém, todo mundo sabe que, tipo assim, um atleta que esteja sob efeito de alguma substância, não é que eu tô dizendo que é correto ou não, eu sou o contrário, né, mas não vai render mais com um cara que não esteja tomando, então, quer dizer, na NBA os caras dão um jeito pra isso não acontecer, então, quer dizer, eu acho que o momento é um momento muito delicado de saber qual o caminho que vai ser tomado, se é pro lado esportivo ou se é pro lado do show, né, no caso do doping, nessa situação, cada um tá convergindo pra um lado diferente, e aí, quer dizer, eu acho que isso tem que ser analisado, tem que ser visto de que forma vai ser, vai tocar a banda agora da situação, né, eu acho que testar o cara no momento da semana que o cara tá lá, no dia da luta, não sei o quê, seria o mais correto, né, mas é uma opção deles de tá fazendo isso direto, e tá pegando, e tá fazendo, mas é aquilo que eu tô falando, eu acho que o show é uma coisa e o lado esportivo é outro completamente diferente, né, então, quer dizer, tem que botar na balança e ver o que vai pesar mais, do que é melhor, no caso pro oficeiro, pro outros eventos.